Imagina comigo na minha consciência, estudando aqui no GE, aqui pertinho. Pesava 37 quilos. Dente pior do que a Mônica. E o nariz, o nariz que eu sou clássico, não, entende? Então eu estava estereótico, no puro. E sofrerá por 11 mil anos, ele contava para o meu pai e para a minha mãe. Até que eu tinha. Será que me deu? Quem me chamou, levou. Não faça isso. Nunca mais mexeram comigo. Aí quem? Quem era grave, mas eu. Então, por anos eu carreguei isso, esse sentimento ruim. Ninguém gosta de mim. Os amigos chegavam perto de mim. Traía. Aí veio essa situação. E Deus foi tratando comigo. E quando eu cheguei na casa do Senhor, Deus foi tratando comigo. Porque até na casa do Senhor eu também sofri. E quando Deus começou a tratar comigo, dizendo, eu amo você do jeito que você é. Porque eu te fiz assim. É claro que o Jesus abençoou, dá uma melhoradinha, né, irmão? Se a gente pousa o aparelho, né? Emborda um pouquinho, né? Agora o resto é simpático. A gente tem jeito, vai pra tudo bem. Mita o cabelo, o cabelo vai mudando de cor, né, irmão? Conforme a idade, o cabelo vai mudando de cor. A gente vai se ajeitando, né? A gente vai se ajeitando. Só que, eu acreditava naquilo que as pessoas diziam. Mas sabe o que aconteceu comigo? Foi fazer balé. E me tornei uma das principais balerinas da cidade de Orígues. O tempo da... Se você tem um pouquinho perto da minha idade, não sabe o que tem, tá? Só pouco tempo. Eu fazia parte do balé municipal da cidade. Fazia parte da Fundação Assisente de Cultura. Do balé Isabel Guzman. Então, foi eu. E eu me destaquei muito ali. Fui fazer educação física. Me destaquei muito na faculdade. E Deus me levantou assim. No momento em que eu estava no auge da minha carreira. E que as minhas alunas estavam indo para o estado alto. Porque eu me formei. E fui crescendo. Fiz pós-graduação. Me tornei técnica de educação. Genástica esportiva. Aqui você vê lá as fitinhas. Rola, arra, joga. As minhas alunas começaram a alcançar a terceiro, segundo lugar no estado. E eu disse. O que você está fazendo aqui? Ué. Está trabalhando. Eu não te quero, senhor. Aqui não é o seu lugar. Como assim, senhor? E eu era o novo convertido. Foi em 1992. Naquele ano. Eu tinha a maior apresentação de dança na cidade. Naquele ano, no teatro. Da dança. Nós iríamos contar a história de Natal. Você conhece a história de Natal? O espírito do passado. Do presente. Do futuro. Do passado. Ele mostrava a infância do velhinho. Lá no projeito. Lá no dinheiro. A valento. Do futuro. Do presente. Reabandonado. Do futuro. Ele morre. Pois é. Eu era o espírito da morte. E essa cara estava feliz. E ali Deus disse para mim. É a última vez aqui. E agora você vai dançar na minha casa. Na minha presença. Pelo Senhor. O Espírito. Então Deus foi ministrando ao meu coração. Mostrando o que eu não era. Se hoje você perguntar para mim. Você tem um espírito de rezeição na sua vida? Não. Mas eu ficava doente. Eu entrava em depressão e ninguém via. Ninguém percebia. Nem a minha família via. Nem as pessoas da igreja via. Mas eu não entrava em depressão. Fazia as coisas na marra. Mas Deus me libertou. Deus salvou aqui dentro. Deus salvou aqui dentro. E Ele me ensinou. Que quando alguém vier e falar algo que eu não sou. Ele virá e falar algo que eu sou. E eu preferi dar mais ouvindo a Deus. Do que qualquer um meninão por aí. Porque hoje eu aprendi. A identificar a voz de Deus. E a voz dos outros. E hoje. Deus salvou todas as queridas que eu tinha. Porque Ele é o meu Pai. Porque eu sou o menino das olhos dEle. E você é a menina dos olhos do Senhor. E hoje Deus quer dizer para você mulher. Seja qual for a sua história. Você é a menina dos meus olhos. Hoje eu te salvo. Hoje eu te salvo. Mas sabe qual foi o maior segredo para Deus me libertar. Desse sentimento de rejeição. Desse sentimento. De magra, essa magra, essa coisa ruim. De acreditar naquilo que as pessoas me diziam. O melhor remédio é o meu Pai. Porque quando você perdoa. No momento em que alguém te fere. Aquilo não machuca o teu coração. E Deus me ensinou a brindar meu coração. Quando acontece algo. Que vem como rejeição. Que ainda vem. Bem cerca da sala de fureira. Sim, que vem. Mas na medida que Ele levanta aquilo. Imediatamente eu perdoa. Coração é verdade. A magra não entra. A ferida não abre. E o inimigo da nossa alma não tem êxito. Para destino em quem somos aos olhos do nosso Pai. Deus que é hoje. Sarai as tuas feridas. E mostrar que você é uma mulher maravilhosa. Não importa a cor do teu cabelo. Se ele é liso. Se ele é crespo. Não importa a cor da tua pele. Ou se você é despigmentado que eu. Não importa. Se Jesus não acorda e vai fazer cor. Não importa. Qual é a família que você vive. Não importa. Se a sua família ou se alguém te amatou. Não importa isso. Para Deus não importa. Você é exatamente como Ele determinou que você existisse. Como Ele te formou no ventre da tua mãe. Mesmo que a tua mãe não tenha querido você. Deus manda te dizer. E clama as sonhas. Lire com uma dama da cantaranchá. Ele canta. Eu te fiz e te formei como joia. Para tornar o meu coração diante dos homens na terra. Eu te fiz como joia. E como joia. Eu vou te tratar. Eu vou te sorar. Eu vou colher você. E você vai brilhar a minha glória. Porque a minha glória é que vai resplandecer em você. E todos verão que você é chamada minha. Minha menina. Minha querida. Minha princesa. Meu tesouro particular. Minha propriedade. Diz o Senhor para você, mulher. Minha mulher. Deus ama você. Mesmo que ninguém mais me aposta a terra te ama. Deus ama você. Então você não fique procurando que alguém do teu lado venha te abraçar ou te acarinhar. E ficar amabulado quando isso não acontece. Olhe para o céu. Há um pai amoroso que olha para você. E diz. Eu estou aqui, filha. Eu estou aqui. Eu estou te vendo. Mesmo que ninguém te veja. Eu estou te vendo. Mesmo que ninguém te ouça. Eu estou te ouvindo. Mesmo que ninguém te toque. Eu estou contigo. Fecha os seus olhos. Limpe-se. Ai daquele que tocar em você. Ai daquele que tentar destruir você. Então eu não conheço. A maioria de você é a sua história. Mas o teu pai celestial conhece. Então coloque diante de Deus toda a tua vida, todo o teu coração. Eu gostaria de pedir a você. Eu vou falar algumas coisas. Você que sente que é com você, você vai ficar de pé. Você que sente mágoa de alguém. Vai ficando de pé. Você que alguém disse que te disseram palavras horríveis. E até hoje você se sente preso a essas palavras. Fica de pé. Você que tem talvez um problema de ter um relacionamento com Deus pai. Porque o teu pai terreno não foi um bom pai. Ou não é um bom pai. Você que sente. Que precisa. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Fique de pé, seu Deus. Não tenha vergonha. Nós estamos aqui na presença de Deus. Você que sente que você precisa ser o que Deus determinou o que você faz. Fique de pé. Eu preciso ser o que Deus diz que eu sou. Eu preciso percorar o Deus. Eu preciso ter uma vida diferente do que eu tenho hoje. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero algo novo. Eu quero algo novo. Eu quero que Deus restaure o meu casamento. Liberte meu marido. Eu quero que Deus restaure. A minha vida. A minha alma. Eu preciso que Deus cubra o meu corpo. Eu preciso que Deus cubra o meu coração. Tem alguém. Assim. Fique de pé no seu pé. Fique de pé. Eu quero orar por você. Você vai me ajudar em coração. Eu preciso ter mais compromisso com Deus. Voltar para a casa de Deus. Deus me fala que há pessoas aqui. Que estão afastadas da casa de Deus. Porque estão feridas por causa de homens. Deus pede para te dizer que o homem não lhe apresenta à medida que o homem não lhe apresenta à medida que o homem não lhe apresenta a palavra dele. Você que precisa perdoar alguém na sua igreja. Você que precisa voltar para os caminhos do Senhor. Olha, mulher. Você que precisa tomar uma decisão de servir a Deus. Porque Ele te ama. Eu estou cansado de viver do meu jeito. Do meu jeito é difícil. Eu quero viver do jeito de Deus. Eu quero viver a maneira de Deus. Eu quero que Deus tenha para mim. Eu estou cansado de bater na mesma técnica e as coisas não acontecerem. Amém. Vamos ficar de perto agora? Por favor. Eu quero que você me ajude. Eu não tenho como tocar em você. Agora. Mas eu quero pedir que você pegue na mão da pessoa que está pertinho de você. Você vai representar a minha mão. Segurando essa mão nesse momento. Pai. Visite todos aqui. Eu peço que o Senhor venha tocar em quase alguma dessas meninas. O Senhor venha usar as meninas. Aquelas que estão perdoando as pessoas que amadoaram. Perdoando os seus pais. Aquelas que foram feridas. Por palavras. Por sentenças. Até mesmo por maldições. Que essas maldições. Essas sentenças. Essas palavras. Sejam quebradas. E revertidas imensas ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que essas palavras que amarraram. Que acorrentaram. Sejam quebradas. Essas correntes. Essas amarras. Esse espírito de morte. Esse espírito de engano. De mentira. Esse espírito de religiosidade. De trazer muitas vezes. O sentimento de que nunca vão alcançar nada. Seja quebrado. Deluído. Senhor. Dilui isso aí Senhor. Em nome de Jesus. Que a tua bênção celestial. Venha em cada coração agora. Que o poder do teu altar. Venha em cada coração agora Senhor. Sarando as feridas de alma. Sarando aquelas que estão com dores neste momento. Comece a receber um toque. Comece a ter o teu corpo curado agora. Pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor. Toca agora nesses ossos. Eu dou uma ordem. Essa corda começa a se alinhar agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem. Aos ossos. Rêvos. Músculos. Aticulações. Pele. Sangue. Veias. Todos os órgãos internos e estéril. Comece a ser restaurado agora. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha tocando agora. Alipando esse pâncreas. Nessa diabetes. Esse fígado. Nessa cirrose. Esse mal alançado. Em nome de Jesus. Que o Senhor toque nesse intestino. Todo aparelho digestivo. Ai esses joelhos. Esses tornozinhos. Essas mãos. Que tem dificuldade de abrir. De mexer. Que o poder de cura esteja sobre ti agora. Há uma unção de cura muito grande aqui. Física. Deus me fala de artrite. Deus me fala de coluna. Eu sei que pode ser até aleatório. Então qualquer um pode ter isso. Mas é muito forte o que Deus está dizendo. Deus me mostra joelhos de todos eles. Deus me mostra mãos travadas. Assim olhe para mim. Olhe na minha mão. Assim a mão travada. Deus me diz. Eu estou tocando. Porque você é a poupilha dos meus olhos. É a menina dos meus olhos. Deus me mostra a pessoa sendo sarapos no lútero. Deus me mostra. Uma pessoa que ela tem uma fortidora bem baixa aqui ó. No último ossinho do córtex. Deus me mostra. Eu estou te curando. Deus me mostra. Obras de paventas sendo quebradas. Sentenças malignas. De feitos salinas. Sendo quebradas. Deus me mostra casamentos sendo restaurados. Tem uma mulher aqui. Que ela sofreu muito no seu marido. Deus pode dizer a você a mulher. Com ele trato eu. Com este homem trato eu. Não te preocupes e nem te assustes. Eu vou fazer algo. E eu vou chacoalhar esse homem. Mas sou eu. Diz o Senhor. Não é para a morte. É só para uma mudança. Ó Espírito Santo. Solta a mão dessa querida aí. Levanta a mão para o céu. Eu vou abençoar você. Ó Espírito Santo. Vídeo. Vídeo mandando a cantear. Visita cada mulher aqui. Visita até mesmo os homens que estão nos ajudando a desistar as crianças que aqui estão. Espírito Santo. E mova Espírito Santo. Mova com a sua glória Espírito Santo. Mova com o teu poder. Quebrando cadeias. Quebrando barreiras. Quebrando toda a resistência. Quebrando todo o mal que se levanta. Contra cada vida que aqui está. Venha Espírito Santo. Ajuda-me com o teu grande e infinito amor. Que cada um seja tocado, abraçado e envolvendo por ti Espírito Santo. Porque o Senhor olha quem nos envolve com a glória do Pai. Nos passa a ver quem somos. É o Senhor que nos revela que nós somos aos olhos do nosso Pai. Aos olhos do Deus Altíssimo. Então venha Espírito Santo. E me toca. Saia as feridas de alma. Saia as feridas do corpo. Saia as feridas. Senhor Jesus. Da mente e do coração. Vem restauprando vidas aqui, Senhor. E ó Deus, eu te peço. E quando elas forem para as suas casas. Que os seus anjos acompanhem. E entrem com elas dentro de casa. E quando os seus anjos entrarem dentro desta casa. Que o poder de vida é entre juntos. Para que o teu nome seja agradecido. Amém. Amém. Você pode repetir uma oração comigo. Diga assim. Senhor Jesus. Muito obrigado por hoje. Obrigado. Obrigado porque eu sei que eu estou abençoado. Obrigado por hoje. Obrigado por hoje. Por isso, Jesus. Eu te digo. Perdoa os meus pecados. Assim como eu perdoa as pessoas que me ofenderam. Porque a partir de hoje. Eu não vou ouvir. Aquilo que eu não sou. E não vou acreditar. Naquilo que não é verdade. Por isso, Senhor Jesus. Escreva o meu nome. No livro da vida. Pai. Filho. Espírito Santo. Entre no meu coração. Faça a morada eterna. E ensina-me. Tudo o que eu preciso saber. A teu respeito. Em nome de Jesus.